Se o computador está em cima da mesa, então hoje é dia de... QUIZ! No desafio do dia, eu vou precisar preencher todas as primeiras escolhas do draft dos últimos 40 anos. Será que eu consigo? Logo após a vinheta. Here it comes! Bum-chacalaca! Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Bum-chacalaca nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Ok? Já está na tela o título do quiz, é as escolhas número 1 do draft da NBA. Você pode dizer o nome dos jogadores que foram a escolha número 1 desde 1968. E esse quiz já foi jogado por 1 milhão e 200 mil pessoas aproximadamente. Então, ele está aqui embaixo e eu, sem enrolações, já vou começar. Eu acho que a minha tática vai ser começar do mais moderno para o mais antigo, né? Tem o time que ele foi escolhido e a universidade do jogador não teria como ser mais fácil do que isso. Vamos lá, 10 minutos, já gastei 10 segundos. Então, vamos, 2023, San Antonio, França. 22, Orlando Duke, banqueiro. 21, Detroit, Oklahoma State. Kate Cunningham. Cunningham. 20, Minnesota, Georgia. Anthony Edwards. 19, New Orleans, Duke. Zion Williamson. Williamson. Estou tendo problemas com este teclado. 18, Phoenix, Arizona. DeAndre Ayton. É, com o time e com a universidade, talvez fique muito fácil esses dos últimos 20 anos. 17, Philadelphia, Washington. Markel Fultz. 16, Philadelphia, Louisiana State. Ben Simmons. 15, Minnesota, Kentucky. Carl Anthony Towns. Esses mais recentes são fáceis. 14, Cleveland, Kansas. Andrew Wiggins. 13, Cleveland, UNLV. Nevada, Las Vegas. É o Anthony Bennett. 12, New Orleans, Kentucky. Anthony Davis. 11, Cleveland, Duke. Kyrie Irving. 10, Washington, Kentucky. John Wall. 9, Clippers, Oklahoma. Blake Griffin. Tá, eu quero chegar nos difíceis. 8, Chicago, Memphis. Derrick Rose. 7, Portland, Ohio State. Greg Oden. 6, Toronto, Itália. Barniani. 5, Milwaukee, Utah. Andrew Bogut. 4, Orlando. E alguma high school aqui, que eu não sei qual é. Dwight Howard. 2003, Cleveland, St. Vincent, St. Mary. LeBron James. Essa primeira metade vai ser barbada aqui. Eu tô praticamente conversando com vocês. Aproveita e curte o canal. Aproveita e compartilha com os amigos. Aproveita e se inscreve, quem não é inscrito. Antes que chegue a parte difícil aqui. 2022, Houston, China, Yao Ming. 2001, Washington, Glean Academy. É o Kwame Brown. Eu não sabia que era Glean Academy, mas era a escola dele. Porque ele foi draftado direto da escola. 2000, New Jersey, Cincinnati, Canyon Martin, pai. E já preencheu o La Rue Martin, em Portland, em 72. Eu sabia da existência dele. Eu não sei se eu ia me lembrar pra ele escrever. Mas eu sei que ele é considerado uma das piores escolhas, piores primeiras escolhas da história. 99, Chicago, Duke, Elton Brand. 98, Clippers, Pacific, Michael Oloa Candy. Não sei nem o que é Pacific. É o nome da escola, do college dele. 97, San Antonio, Wake Forest. Tim Duncan. 96, Philadelphia, Georgetown. Allen Iverson. Ok. Metade já foi, 4 minutos já foram. Agora vai começar a ficar mais difícil. 95, Golden State, Maryland. Joe Smith. 94, Milwaukee, Purdue. Glenn Robinson. E foi o David Robinson. Eu ia acertar, né? Ele é da Marinha, Navy. 93, Orlando, Michigan. Chris Webber. Foi draftado por Orlando e trocado pelo Penny Hardaway. 92, Orlando, Louisiana State. Shaquille O'Neal. 91, Charlotte, UNLV. Larry Johnson. E foi o Magic Johnson. Também acertaria. 90, New Jersey and Syracuse. Derek Coleman. 89, Sacramento, Louisville. Pervis Ellison. 98, Clipper, Kansas. Danny Manning. Agora vai começar a vir a época. Eu acho que o mais difícil vai ser os anos 70 aqui. Certamente eu não vou saber alguns. 86, Cleveland. Brad Doherty. São muitos vídeos no Buncha Calaca pesquisando essas coisas. Patrick Ewing. Olá, João. Opa, opa. Partei o caps lock. Olá, João. 83, Virginia. Ralph Sampson. 82, North Carolina. James Ward. 81, Dallas DePaul. Mark Aguirre. 80, Golden State. Purdue. É o Joe Barry Carroll. Que foi trocado pelo Kevin... Hã? Ah, eu fui digitar Carroll. E entrou Austin Carr. Porque começa Carroll. Enfim. Era um que eu não ia saber. 78, Portland. É o Michael Thompson. Pai do Clay Thompson. Thompson. Opa, opa. Ih, foi o David Thompson. Cara, os que eu não ia acertar, ele tá colocando pra mim, porque é o mesmo sobrenome. 77, Milwaukee, Indiana. 77, Milwaukee. Ei, caramba. Agora vai começar a ficar difícil. 76, Houston é o... Calvin Murphy não foi o primeiro. Quem é o outro de Houston? Tomjanovic foi o primeiro? Tomjanovic. Não. Quem foi o primeiro de Houston? É do meu time. 76. 76. 76. 76. Mike Nulian. É algum cara daquela época. Uhum. Se eu não sei do meu time, é bem possível que eu não vagabaritar. 74. Portland, UCLA. Bill Walton. 73. Philadelphia, Illinois State. 70, Detroit, 69, Milwaukee, Abdul-Jabbar. 68, San Diego, Elvin Hayes. Seis. Teve sua camisa recentemente aposentada em Houston. 70, Detroit, cara. O Dave DeBuscher. Como escreve? DeBuscher. Dave Bing. Bob Lanier. É alguém do Detroit. Ah, Bob Lanier. Ok, faltam três. Philadelphia em 73. Philadelphia. Vamos ver se... Não, não é o Billy Cunningham. Você não teria preenchido quando eu botei Kate Cunningham. Obviamente não é o Julius Irving, porque ele veio da ABA. E não foi draftado. 73. Foi alguém que foi muito bem ali em diante. Tem um cara chamado Kent Benson. É o do Milwaukee. Eu estava lendo um artigo esses dias. Do Kent Benson, que era a primeira escolha no draft. Senão eu jamais saberia. Eu não sei nem a cara dele. Falta a filha Delphi, 73. E Houston, 76. É o time que eu torço. É o Gui... John Lucas. Ok, falta um. 73, Philadelphia. 73, Philadelphia. Tem que ser alguém ali que bombou nos anos 70, que era o time do Julius Irving. E do... E do... É o time que perdeu para a Portland na final. Que eram os grandes favoritos e perderam. Quem mais tinha naquele time? Era o Maurice Chicks, que era de segunda rodada. Moses Malone, que não veio pelo draft. Que ele é, teoricamente, não draftado. Andrew Toney, não foi o primeiro. Depois chegou o Kim Barclay. Não, quem era? 1 minuto e 54. Eu não sei quem é, gente. Vocês vão ficar 1 minuto e 45 olhando para a minha cara. Aproveita de novo. Se inscreve no canal. Comenta. E se alguém sabe... Eu imagino que sejam poucas pessoas que saibam. Mas se alguém sabe, deve estar se arrancando os cabelos agora. Illinois State. 73, Philadelphia. Eu não vou fazer vocês esperarem até o final. Eu vou dar um give up aqui. Porque eu não consigo pensar quem pode ser. 1, 2, 3... Não seja óbvio, não seja óbvio. Por favor. 1, 2, 3 e... Doug Collins. Eu não sabia, mas eu poderia ter pensado. Eu poderia ter pensado nele. Faltou um. Obviamente, se fosse antes de 68, eu não saberia vários. Obviamente. Mas como era só dos últimos 40 anos... Quase, gente. Quase, quase, quase. Bom, mas enfim. Muito obrigado a quem assistiu. Fica aquele gostinho de decepção. Cadê a média das pessoas aqui, ó? É, a média das pessoas é 45%. Então eu, enfim, quase gabaritei. Porque eu faço muitos roteiros e muitos vídeos do Bunchakalaka. Então eu passo por vários nomes desses a todo momento. Mas eu vou dizer. Eu não teria acertado o Austin Carr. E eu acho que eu não teria acertado o David Thompson. Draftado por Atlanta. Eu só acertei porque o sobrenome era igual o de outros jogadores que eu digitei. Mas enfim. Valeu quem acompanhou. E me mandem aí links de sugestões de quiz aí pra eu fazer no futuro. Um grande abraço. E até semana que vem. 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 E até semana que vem.